Tem coisa nova pra você Tuas mãos irão tocar e os teus olhos irão ver Vou visitar teu coração Pois não é tempo de parar Pois não é tempo de parar Pode mudar de opinião Debaixo de um pé de zimbro ele estava ali Pensando em desistir de tudo e retroceder Disse pra Deus não quero ser mais profeta A minha vida está sem meta Melhor pra mim será morrer Enquanto ele dormia e se aproximou Era o anjo enviado do Senhor Levanta Elias Pois eu trouxe pão Pode mudar de opinião Pois não chegou o tempo de morrer Ficar sabendo que a tua história não acaba assim Pois todo meu projeto tem início, meio e fim Sou eu quem determino quando a história vai mudar E a promessa que eu faço Quem é que pode validar Vem coisa nova pra você Vem coisa nova pra você Mudar de opinião Mudar de opinião Eu ainda uso o cansado e aquele que está fraco Novas forças estou Eu ainda quebro fortalejas Mas quando põe o pão na tua mesa Sou o teu Senhor Fui eu quem afoguei a faraó Nas águas do mar vermelho E mostrei o meu poder E hoje estou presente aqui E através desta canção Estou falando com você Vem coisa nova pra você Ficar sabendo que a tua história não acaba assim Pois todo meu projeto tem início, meio e fim Sou eu quem determino quando a história vai mudar E a promessa que eu faço Quem é que pode validar Tem novidade pra você Tuas mãos irão tocar e os teus olhos irão ver Vou visitar teu coração Pois não é tempo de parar Pois não é tempo de parar Mas não é tempo de parar Pode mudar de opinião Tem coisa nova pra você Tem coisa nova pra você Tem coisa nova pra você Pois não é tempo de parar Pois não é tempo de parar Pois não é tempo de parar Pode mudar de opinião Não é tempo de parar